Eu sou o Gladio Oliver e nesse vídeo a gente continua o modelo pulando algumas etapas. É porque o importante são as linhas mestras da construção e não o detalhamento. Detalhamento é a lição de casa. Vai vendo e aprende a goma forte. Bem, nesse vídeo vocês vão reclamar um pouco comigo, porque eu queimei algumas etapas de modelagem, de conformação. E vocês vão me dizer, ah, o cara está escondendo o jogo, não quer mostrar para a gente, barará, barará. Não é nada disso. É que isso seria o equivalente a eu fazer um training, ou assim, como modelar a minha cara. A minha cara, ela só interessa a mim, ok? Ela é um troço muito particular. Então eu acho que os detalhes de conformação, eles também são particulares. O que eu quero mostrar são as linhas mestras, né? Que a gente pode fazer em comum para que a modelagem fique bacana. Eu estou com um problema de vídeo, que o monitor não está suportando magnificar. Então eu vou ter que trabalhar com a janela minimizada, o que é ruim aqui. Ou seja, estamos no Brasil, certo? E vou fazer mais algumas conformações aqui. E isso vai ajudar a gente a fazer o detalhamento da face da nossa raposinha, ok? Veja, uma das coisas que eu estou vendo aqui é que talvez eu tenha que aumentar o tamanho ainda do rabo. Acho que o rabo ainda está pequenininho com relação ao que a gente poderia fazer. Veja, eu vou virar aqui. Veja que o sistema de selecionamento aqui é uma coisa que ainda incomoda um pouco. Eu ainda não estou muito seguro. E ainda acabo fazendo algumas bobagens. Mas acho que é por aí, ok? Veja, talvez isso necessite que a gente... Empurre toda a minha seleção aqui para cima. Ok? E é mais ou menos por aí, ok? Veja o seguinte, vamos ver o que a gente vai fazer aqui nesta área. Vamos lá. Para a gente conseguir ter algum nível a mais de detalhamento, veja... Eu tenho brincado aqui que ela está parecendo um camelo. Exatamente porque esses pontos aqui... Vejam, vamos lá. Esses pontos aqui, eles estão muito largos, ok? Eles não configuram direito o focinho. Ok? E isto é uma coisa que nós vamos ter que resolver ponto a ponto. Opa! Ok? Esse focinho tem que ser melhor desenhado aqui. Ele está muito largo. Ok? E, como eu expliquei, mais uma vez nós estamos diante de problemas de conformação. Ok? A linha básica disso aqui... Veja, ainda está muito... Ainda está muito parecendo um cavalo e muito pouco parecendo um cachorro. Muito bem. Uma das possibilidades aqui é a gente vir... Veja, aqui... E isto vai exigir uma mudança bastante grande. Dá um loop path e dá um path aqui, nesta região. Ok? E, como vocês podem ver, agora ela está bastante quadrada. Porque significa que todos esses pontos aqui... Vejam, vou sair dessa minha ferramenta. Todos esses pontos daqui precisam ser reduzidos aqui... De forma a melhorar sensivelmente o formato do focinho. Ok? E, isto aqui, além de estar muito alto... O que performa um cubo, né? Além de estar muito alto, ele também está muito para fora. Vejam, aos pouquinhos eu estou arredondando o nosso corpo. Ok? E isto vai fazer com que a gente possa trabalhar... Vejam, aqui eu vou diminuir um pouquinho esta região aqui. E nós estamos começando a conformar... Vejam, se eu vier aqui e aplicar um bivel, por exemplo... Um bivel interno... Eu preciso ver como é que eu quero que... Fazer esse bivel. Está difícil de trabalhar com... Sem poder magnificar muito, ok? Vejam o seguinte... Eu vou vir aqui no meu... Vou dar uma entradinha aqui... Ah, não está entrando, está saindo. Vejam só. Isto aqui é o começo, na verdade, do olhinho. Se a gente coloca... Vejam que nós estamos tendo problemas aqui... Ok? Mas basicamente, este tipo de malha permite que... A gente tenha... Esta conformação aqui, ok? Outra coisa que eu posso fazer... Vou vir aqui também... Também dá um bivel aqui... Ah, este bivel não está uma ferramenta das melhores, ok? Mas... É mais ou menos isso... Que eu preciso. Vamos ver se... Isso conforma melhor... Está parecendo mais um chifrinho do que um... Uma orelhinha... Mas este, basicamente, é o começo da conformação da nossa modelagem... Ok? Eu não vou me estender muito mais nesse processo... E lentamente eu vou fazendo os ajustes que são necessários... Não briguem comigo... Porque... Isto... Leva só tempo... Eu mostro as linhas iniciais... E depois faço uma sintonia fina... E isto vai ajudando a ser mais rápido o processo... Senão a gente não sai daqui... Nos vemos no próximo vídeo... Isto é um treinamento... Aqui a gente faz raposinha... Se liga, raposão... Se você gostou... Não esquece da gente... A gente precisa da sua participação... Para continuar por aqui... Ensino gratuito de tecnologia... Eu abraço essa causa... Abraço você também... Se você gostou... Se você gostou... Se você gostou...